Oi? Você já deve ter ouvido as seguintes manchetes. É oficial o 14º salário liberado. É oficial o 14º já está na conta. Cai amanhã. Já passou. Presidente assinou o 14º. Tá, essas informações não são reais. Não foi aprovado ainda o 14º. Mas nesse vídeo você vai entender como está o projeto do 14º salário. E vai ver que o 14º está lá. Também você deve ter visto alguns vídeos no seguinte sentido. 14º salário não existe. 14º salário é mentira. 14º salário não pode ser aprovado. Também é fake news. Mas é uma fake news maldosa ainda. É pior do que a outra fake news. Essa é uma fake news maldosa. E o pior, tem advogado espalhando esse tipo de fake news. Ou talvez porque não quer que seja aprovado. Ou porque talvez não conhece a lei o suficiente. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Tudo bem? Tamo junto nessa batalha? Então vamos pra lá. Pessoal, eu estudei muito pra poder passar no concurso de procurador do Estado. E quando você passa a estudar pra esse tipo de concurso, que é um concurso de nível mais alto, equiparado a promotor, juiz, você tem que lidar muito com a questão do orçamento. Eu tô vendo aí alguns advogados previdenciaristas tentando se aventurar no orçamento. Eu tô vendo aí muito advogados previdenciaristas tentando se aventurar na questão tributária. Eu sou especialista em direito tributário, gente. Eu entendo muito bem de orçamento. E eu tô vendo gente mentir que o 14º salário não pode ser aprovado por causa de orçamento. Pera aí. Vamos explicar uma coisa que talvez essas pessoas sejam desavisadas e não saibam. E é isso que eu quero que você entenda. Porque se eu vou explicar com toda calma pra você, é pra você entender. Pra quando algum daqueles mimimi, ienê, ienê, vim te encher o saco, você vai falar Meu amigo, calma que você não sabe do que você tá falando. Eu assisto o canal do Dr. Sam e eu sei do que eu tô falando. Eu sigo quem criou o projeto. Eu olho lá na Constituição, eu olho lá no site da Câmara dos Deputados, eu acompanho o projeto. Então não vem com historinha, não, porque você não sabe o que você tá falando. Você vai falar isso. Porque você vai tá antenando. Presta atenção. Realmente existe uma lei do orçamento. Ok. E geralmente as despesas que vão ser feitas em um ano, elas são criadas no orçamento no ano anterior. Então vamos lá. Pra que a gente saiba o que a gente vai gastar em 2022, deveria estar previsto no orçamento de 2021. É mais ou menos o seguinte. Pensa aí na sua casa. Olha só. Eu sei que eu gasto por mês as despesas fixas por mês a mais ou menos 600 reais. Eu pago 400 de aluguel, 70 de energia, mais isso, isso, aquilo. Eu gasto 600 reais por mês. Ok. Você já sabe que aquilo é sua despesa fixa. Então você já pega o dinheiro desse mês e já deixa reservado pro mês que vem. É assim que a União faz pra manter seu orçamento em dia. Mas quem te garante que você não vai adoecer nesse meio tempo? Quem te garante que não vai aparecer alguma oferta ali assim irrecusável e você vai precisar usar aquele dinheiro? Quem não garante pra você que você vai chegar sem mais nem menos e de repente um irmão seu vai te pedir dinheiro e você fala Eu tenho que ajudar. É questão de vida ou morte. O 14º é mais ou menos assim, não é? É como se um filho seu, porque o filho da pátria é o povo, estivesse pedindo pro governo, que é o pai, entre aspas. Olha, eu preciso de dinheiro. Então você não teria que se virar ali e arrumar um jeitinho pra você pagar aquilo? Então presta atenção. É assim que funcionam os créditos, tá? E o que são créditos? Olha, se eu não tô no orçamento previsto, o que eu tenho que fazer? Criar créditos. E é onde nós vamos entrar aqui pra mostrar pra você. Isso aqui nada mais, nada menos é do que a Constituição da República Federativa do Brasil. Aquela que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aqui na Constituição, se a gente for a ter o artigo 167, a gente vai ver que é o termo que trata do orçamento e que aqui fala da possibilidade de créditos, tá? E que é possível a criação de créditos especiais e extraordinários, que terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Ou seja, eles vão ser exercidos no ano que eles são autorizados. Ou seja, olha, não tá previsto no orçamento anterior, mas eu preciso pagar esse ano. Então vamos criar um crédito extraordinário, adicional ou suplementar. Existem três tipos de crédito, lembra aí, ó. Extraordinário é quando a coisa se empeteca de vez. Se fosse assim, imagina, quando começou a pandemia, a coisa ficou feia. Ah não, eu tenho que obedecer aqui o orçamento, eu não posso pegar nenhum centavo, deixa o povo morrer? Não, é aqui onde entra o crédito extraordinário. E eu vou te explicar aqui, os três, pra que você entenda. Ó, quem regulamenta o orçamento dessa lei que eu já li mais de um milhão de vezes. É a lei 4320 que estatua as normas do direito financeiro. E aqui, se você for lá no artigo 41 dessa lei, vai estar o seguinte, presta atenção. Vai ter crédito suplementar. Quando eu falo de suplementar, você não lembra de suplemento? Aquele bombadão forte? É pra fortalecer, é isso aí. Então suplementar é pra fortalecer. Olha, nós temos um gasto aqui que esse a gente tem que fazer. A educação esse ano tá péssima. E criamos um programa aqui que vai melhorar a educação. Vamos fortalecer? O Congresso vota e cria a lei, o crédito suplementar. Ele é destinado pra quê? Pra reforço da dotação orçamentária. E se a dotação orçamentária foi insuficiente? Vamos lá. Olha, meu aluguel é 400 reais. Eu já guardei desse mês pro mês seguinte o dinheiro do aluguel. Aí no primeiro dia do mês me chega o senhorio lá e fala, olha, vou subir o seu aluguel de 400 e 420. Meu Deus, e agora? Você não vai dar conta de cobrir, não é? Então é pra isso que o crédito suplementar serve. Ele fala, olha, nós fizemos um cálculo pro orçamento. O orçamento vai gastar mais do que isso. Libera mais dinheiro pra mim. E é liberado o crédito suplementar. Mas tem uma outra modalidade que é o crédito especial. O que é o crédito especial? Vem aqui, o inciso 2. Crédito especial destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então vamos lá. O 14º salário não está previsto no orçamento do ano passado. Mas aí a gente aprova a lei agora. Agora, se é lei, o governo não tem que cumprir? Tem, mas não tem dinheiro. Aí entra o crédito especial. Que é pra aquela despesa que não tem dotação orçamentária. Ou seja, ela foi criada agora, nesse ano. Então a gente tem que observar essa despesa. E por fim, nós temos o crédito extraordinário. Esse aqui é especial. Ele é destinado a despesa urgente e imprevista. Será que o 14º não entra aqui? Em caso de guerra. Nós não estamos em guerra. Mas uma comoção interna, intestina. Ou seja, dentro do país. Será que o aposentado não é digno de comoção interna? Pra que seja realizado e elaborado, inclusive, um crédito extraordinário? É, né? Então, olha só. Vamos lá. Eu vou reiterar aquilo que eu falei lá no comecinho. Quem te diz que o 14º já foi liberado e que o dinheiro tá na conta, tá mentindo pra você. Tá mentindo porque não foi ainda. Mas tem grande chance de ser. Quem diz que não tem chance que, ah, eu sou advogado há tantos anos. Tá, você pode ser. Advogado previdenciarista. Calma que quando a gente fala de lei, o buraco é bem mais embaixo, tá? Tem que entender outras questões a mais. Quando o cara fala, ah, o 14º não vai sair. E afirmar pra você que não vai sair é um tremendo de um mentiroso charlatão ou um cara totalmente sem conhecimento. É simples assim. O fato é o seguinte. Tenha possibilidade. O que eles querem? Te desmotivar pra que você não queira lutar. Não permita que isso aconteça. Então, eu tô te mostrando. Anota, tá? Anota aí só pra que você entenda. Ó, pra quando essa pessoa vier. Ó, Constituição Federal, artigo 197, parágrafo 2º e 3º. Ou a lei orçamentária. Lei 4.320 e você vai estar no artigo 41, 1, 2 e 3. Pronto. Acabou esse mimimi de que, ai, não tem dinheiro pro 14º? Meu Deus, estão mentindo pra você. Para, gente. Para que tá feio. Se não conhece o direito, fica calmo. Espera a coisa acontecer. Espera ver se vai dar certo ou não. Tá? É assim que funciona. Então, duas fake news que você não pode acreditar. Já tá aprovado, dinheiro tá na conta. Não caia nessa. Tem que brigar e tem que brigar muito, porque nada cai do céu. Outra fake news. Não tem a mínima possibilidade de aprovar. Gente, aprova tudo, que quando quer, o piso da enfermagem vai ser aprovado aí. Todo mundo fala, ah, não passa. Vai passar. Vai passar. Vem, passou PEC da ACS com muito mérito e louvor. Mudaram a Constituição pra estabelecer o piso dos agentes comunitários de saúde. O impacto orçamentário maior do que o 14º. E passou. Agora a pessoa sem informação, sem discernimento, vem falar que um 14º não passa? Ah, me poupe, né, pequeno gafanhoto? Vamos focar. Vamos confiar em quem entende do que tá fazendo. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.